Gente, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, o vídeo de hoje vai ser um vlog mesmo, comprando o material da Sofia, o material escolar dela, inclusive hoje eu vou matricular ela na escola, tô indo ali tirar xerox das documentações, vai precisar pra tirar, pra matricular ela, ela tá ali gente pulando, que gracinha. Vem que a Sofia tá tão grande né, vocês lembram quando ela era pequenininha, ela já tá gigante véi, gigante, a gente tá indo lá agora, daqui a pouco eu volto pra cá, porque como eu vou tirar xerox ali embaixo, na esquina aqui de casa, eu vou tirar o xerox, vou voltar, vou guardar as coisas aqui e vou chamar o Uber pra me descer lá no centro, daqui onde eu moro né, no caso Nova Contagem ali embaixo, pra comprar o material escolar dela. E eu não tô em dúvida se eu compro uma mochila nova ou se eu utilizo a que tá aqui, porque a que tá aqui ainda tá nova, só que eu tô querendo comprar nova, ela gosta de mochila de rodinha, então eu tava querendo comprar pra ela, enfim gente, vou ir lá comprar, tá grandona. Você quer ir? Vambora? Vambora? Eu tenho que tirar foto dela também, 3x3x4, né pequena? Olha aqui na mamãe, dá um pessoal, fala assim, oi, manda beijinho, ai que gostoso, enfim, gente eu acho que eu vou conseguir soltar esse vídeo amanhã pra vocês, se hoje é, hoje é que dia? Hoje é quarta, então eu creio que esse vídeo vai sair quinta, no dia seguinte, porque eu já vou editar ele e já vou postar pra vocês. Inclusive os vídeos que tem aqui pra meditar ainda, que é o, vem cá, me dá a mãozinha, que é o vídeo do Natal e o outro lá, eu vou ver se eu solto ele ainda, porque como é do ano passado, eu não sei se eu vou soltar. Mas é isso, gente, feliz ano novo pra vocês também. Nossa, tá galera, né? A Sofia aqui em frente à minha casa, gente, tá parecendo um matagal. Vergonha, meu Deus. Vem? Calma, calma, calma. Gente, aqui tá, tirei cópia lá do, vou mostrar aqui, não sei o que tá o endereço, tirei cópia lá dos negócios que tava precisando pra levar pra escola dela. Agora eu vou chamar o Uber, que eu vou descer lá no centro da minha cidade, pra tirar a fotinha dela do 3 do quarto e comprar o material escolar dela. Né, Sofia? Né, Sassô? Nem olha, gente, vou chamar o Uber aqui. Entramos no Uber, estamos indo agora. Pegamos, gente, na loja aqui, pra ver se eu sou rua que é agora, que eu vou entrar nela. Já avisei umas mochilas de rodinha. Olha que linda essa aqui de rodinha. Acho que eu vou levar ela, eu não sei. O que vocês acham? Vai achar ela bonitinha. E aí, Sofia, o que você achou? Você quer? Pra arrastar, pra você levar pra escola? Você quer? Ai. E já vem com bolsinha, gente, olha que bonitinho. Já vem com o conjunto todo. Acho que eu vou levar esse daqui. Tá 160 crédito, trincado. Mas eu vou levar, né? Tá pra minha filha. É bom que já vem com tudo. Lancheira, bolsa e negócio, tudo bonitinho. Tô comprando aqui, ó. Peguei uma pasta Brasil, que tá pedindo. Esse daqui é moda da Sofia, que ela pediu. Aí peguei dois cadernos de bruxurões, sem pauta, que pediu. Aí tinha só esses dois, assim. Não tem nem de outra estampa. Só dessa estampa, sem pauta. Eu já peguei eles assim, ó. Só que esses aqui tem pauta, linha, né? No caso. Aí, sem pauta, tem só desse e dessa cor. Então, vai ter que ser esses aqui mesmo. Aí eu vou ver o que mais precisa. A mochila eu troquei a cor dela, porque aquela de lá é muito rosa, gente. Eu não suporto aquele negócio só porque é menina, tem que usar rosa. Aí a única outra cor que eu achei, assim, boa, foi essa. Aí eu tô levando pra Sofia. Doidei. Gente, você vai estar arrumando um escândalo que vocês não têm ideia. Só porque eu não queria deixar ela carregar a bolsa pra quando chegasse em casa. Vem pra cá. Vem. E não, tem que comprar a garrafinha de água também. Vem, filha. Nossa. Vai. Agora você não tá chorando não na bonita. Vem cá. Gente, que bonitinha essa garrafa que eu achei aqui. Eu vou levar ela pra mim. Pra mim beber água. Mas eu tenho que levar uma garrafinha de água pra Sofia. Essas vezes, assim, costumam vazar, né? Mas eu vou levar uma dessa mesmo, simplesinha. Levanta o cabelozinho aqui. Bom, acho que dessa parte que vai ser só. Eu tenho que comprar um caderno pequenininho desse também. Pra recado. Só que não tem decorado. Só tem assim, velho. Desdecorado é tudo grande, tá vendo? E tudo com um negócio que vai ter que ser esse mesmo. Não mexe. Em casa você mexe à vontade. Bom, agora falta só giz de cera, massinha. Ai, tem papel de EVA tão bem. Eu nem sei se é aqui que pega. Calma que eu vou olhar aqui na lista. Que a lista eu tô com ela pensando. O que eu comprei hoje vai ser só isso mesmo. Comprei aqui, ó. Duas caixas de giz de cera que pediu. E três massinha. E três caixas de massinha. Tá uma ali com ela, né? Porque ela pegou. O negócio de tinta guache pra ela pintar em casa. Esse aqui pra ela mesmo. E a gatinha vai ser isso. Vou lá pro caixa agora. E deixa esse pincel aqui. Você não vai levar esse pincel, não. Mamãe já tá levando um ali. Vamos passar no caixa? Bora. É, gente. Como uma boa dona de casa, não resisti. Comprei tapete pra varanda. Pro banheiro. E pro banheiro ali também. E a Sofia tá chorando. Porque ela tá querendo abrir o estojo dentro da loja. O que que foi? Deixa eu ver o estojo. Em casa eu abro pra você? Leva aí. Que chega em casa eu abro. Você tem que saber esperar, filha. Gente, sair com criança. Meu Deus. Não dá de nem sair. Vem cá, me dá aqui. Em casa eu abro pra você? Em casa eu abro. A gente tá dentro da loja. Em casa você brinca. Como que você vai brincar com isso na rua? Ah lá, vamos passar. Ó, vamos. Vou entrar, velho. Calma aí que eu já vou. Ó, eu tô tentando. Enfim, vou passar ali no caixa. Eu também sou esperta, né? Ao invés de eu tirar a foto e três por quarto dela primeiro, que eu tava sem nada e depois de encontrar as coisas e ir embora. Não. Primeiro eu vim encontrar as coisas pra depois ir lá. Agora eu tô com esse sacolau aqui. Se bem que não é tão longe assim, mas, né? Se eu tivesse pensado com a cabeça... Ui, apesado, viu? Tô aqui já. Já tiraram as fotos dela. Agora tá ali editando. Tirou muito dentro daquela cabine e... Vem cá. E daqui a pouco eu já pego e já vou pedir o ui pra gente ir embora. Aí chegar em casa, eu mostro direitinho, coisa por coisa, que eu comprei pra vocês. Bonitinho. Eu falei, peraí, Sofia. Vamos esperar chegar o ubra aqui. Ela não pegou e sentou? Levanta, amor. Fica aqui em pé. Sofia, que a gente vai sair. Cheguei aqui, gente. Ui. Tô com a foto da Sofia aqui. Eu vou pegar os documentos e vou lá na escolinha agora. Bora lá na escolinha? Eu falei pra você não tirar o sapato? Vou lá matricular ela. E voltando eu mostro o que eu comprei pra vocês. Entretanto eu vou ter que arrumar a casa, a bagunça. Meu Deus. Vem, amor. Vamos pra escola? Você não vai pra escola hoje, não. Preocupa na cara dela. A gente só vai lá. Vamos? Vem. Vem, vem. A gente vai sair. Vem. Pra você entender, pensando. Será que eu vou? Não vou. Amor. Sofia. Vem. Oxe. Acho que ela tá com sono. Colocar o chinelo e ir embora. Gente, tô indo lá levar a Sofia. Matricular ela lá agora. Gente, fui lá. Já matriculei ela. Eu só cheguei lá e entreguei aqueles papéis. E pronto. Porque eu já tinha conversado com ela pelo WhatsApp. Enfim, vou mostrar aqui pra vocês agora o que eu comprei. Oi, filha. O Tabi disse que você regaçou ele, né? Que eu tenho que levar pra trocar a tela. E até hoje eu não levei. Tá descarregando, hein? Daqui a pouco você vai desenhar na TV. Mamãe. Vai lá pro seu quarto ver TV? Daqui a pouco a mamãe vai lá. Vai lá, porque aqui vai dar barulho. Eu vou te dar, pode ir lá. Vou ir pra ele ir lá pro quarto pra eu conseguir gravar aqui pra vocês. Por causa do barulho e do desenho. Aí eu vou mostrar aqui. Comprei essa garrafinha aqui. Porque tá pedindo pra levar a garrafinha. Essa tinta guache que eu comprei pra ela brincar mesmo. Mas não pediram, não. Comprei essa garrafinha aqui. Pra me levar pra academia amanhã. Porque a que tá aqui, eu nem sei onde ela tá. E eu nem sei quantos ml que é isso daqui. É importante saber. Porque eu tenho... Eu tenho a quantidade certa de beber água. Que a minha nutricionista me passou, entendeu? Gente, 720 ml. 700 ml então. Não é nem um litro. Gente, você sabe bem que tomar água faz emagrecer. Porque parece que você faz muito xixi. E tira o líquido de dentro de você. Alguma coisa assim. É... Comprei essa pasta. Que pediram uma pasta assim. Aí aqui eu comprei as massinhas, né? Que pediu. Só que aí só de massinha foram três caixas. Que estavam pedindo, ó. Aí aqui três caixas de massinha. Uma caixinha de tinta guache que pediu. Duas caixas de giz de cera. Tá aqui as duas. Duas caixinhas de giz de cera. Um caderno pequenininho de bruxurão. Pra notar os recados. E dois cadernos grandes, assim mesmo. De bruxurão, sem pauta. E só tinha dessa estampa, desse modelo. Não tinha de outra cor. Só tinha esse aqui mesmo. Mas enfim. Sem pauta só tinha assim, ó. Que é sem linha, né? Aí pediram dois cadernos, assim, sem pauta. Aí eu peguei esses dois. Aí aqui tá o pincel. Quis pedir um pincel também. Aqui tá o recibo. Que eu vou mostrar pra vocês o valor que deu no final. Aí, dessa sacola foi só. Aí aqui já tem a bolsa. Deixa eu só tirar ela aqui. Porque eu tô gravando com uma mão. Então tirei. E essa bolsa aqui. Que eu acho que foi a mais cara, gente. Foi R$160 a bolsa. Mas eu achei que compensou. Porque vem com lancheira. E com bolsinha. E tipo, eu fui em umas outras lojas lá. Não fui não. Só olhei por fora. Depois que eu tinha comprado já. Eu vi uma de R$150 só a bolsa. Sem nada. E essa aqui veio com a... Com a bolsinha, né? Pra facilitar. E com a lancheirinha, olha. Pra levar o lanchinho dela. Que bonitinha. Deixa eu colocar aqui de novo. Bom. Aí aqui. Eu não resisti. Comprei um tapete. Esse tapete. Eu não sei se eu coloco ele no banheiro. Na cozinha. Ou na varanda. Mas eu acho que eu vou colocar ele na varanda. Porque eu gosto de colocar tapete na varanda. E é branco assim mesmo. Mas eu vou colocar lá. Comprei esse daqui. Pra colocar no banheiro. Porque o que tá no banheiro. Já tem anos que ele tá lá. E eu resolvi dar uma mudada. Gente, eu comprei dois. Meu Deus. Como é? Gente. Cara, eu não acredito. Eu comprei dois, cara. Do mesmo. Gente, eu não vi. É porque, tipo, eu lembro que como a Sofia tava chorando. Que ela tava querendo brincar. Com o estranho cabucar a mochila dela de rodinha. Eu lembro que eu só puxei assim, ó. Eu achei que tinha vindo só um. Na hora de passar também. Eu não vi que veio. Meu Deus. Mas foi um momento mesmo assim, cara. E comprei esse kitzinho rosinha pra pôr no banheiro. Não gosto muito de rosa, não. Prefiro roxo. Mas eu comprei rosinha assim mesmo. E foi só, gente. Somente o material do Sofia. Foi esse aqui mesmo. Só isso. E o valor total de tudo, né. Contando também que tem esses tapetes aqui. Esse aqui foi... 50 reais. Nossa. Não tinha visto. 50 reais. Dois de 11,90. E esse daqui que eu não vou passar nenhuma ideia. Mas deve ter sido uns 10 reais. Contando com isso, tá. E o resto foi só o material mesmo. Ó. 380. Então vamos tirar uns... Deixa eu ver aqui. Uns 100 reais. Eu acho de... De tapete que eu comprei. 100 reais de tapete. E o restante foi tudo material. Tá aqui os preços. Tudo certinho pra vocês verem, né. Caso vocês queiram ter um pouco de noção de preços aí na cidade de vocês. E foi isso, gente. Material escolar da Sofia. Já gravei aqui pra vocês, né. O vlog. Tudo certinho. Vou tá finalizando o vídeo aqui, tá, gente. É... Agora são seis... É... Esqueci. Viajei. Agora são 16 e pouco. Quatro e pouquinho da tarde. Vou arrumar a casa. Só dia 1 de fevereiro. Que vai ser o primeiro dia de aula dela. Aí eu vou vlogar tudo pra vocês. Espero que vocês tenham gostado, tá, gente. Eu prometo que esse ano de... É 2023 que a gente já tá? É. Eu prometo que esse ano de 2023 eu vou tentar focar mais. É... E é isso. Um beijão pra vocês. Eu amo muito vocês. E eu tava morrendo de saudade de gravar, gente. Vocês não tem ideia. Já vou editar esse vídeo aqui pra amanhã mesmo soltar ele, tá bom? Tchau, tchau.